Bom dia, amigos que acompanham o Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, eu peço que vocês se inscrevam no canal. Para isso, só estou dando um clique neste link onde estou passando o mouse. É muito fácil e é gratuito. Com apenas um clique, vocês vão ter acesso a questões comentadas, reportagens, muita coisa interessante sobre a contabilidade. E vamos estar juntos estudando para o exame de suficiência. Hoje vamos estar resolvendo mais uma questão, no caso, a questão número 14, que caiu na primeira prova lá do ano de 2011 para a Bacharel. Ela fala sobre contabilidade e custos. Então, vamos estar resolvendo ela juntos. No mês de setembro de 2010, foi iniciada a produção de 1.500 unidades de um determinado produto. Ao final do mês, 1.200 unidades estavam totalmente concluídas e restaram 300 unidades em processo. O percentual de conclusão das unidades em processo é de 65%. O custo total de produção do período foi de R$ 548 mil. O custo de produção dos produtos acabados e o custo de produção dos produtos em processo são respectivamente. Aí, como sempre, tem quatro alternativas, vai da letra A, letra D de dado. Temos que estar encontrando a alternativa correta, que fala qual o valor do custo de produtos acabados e dos custos de produtos em processo. Então, vamos lá estar resolvendo juntos. Para facilitar, vou estar abrindo o Excel e vamos resolver ela juntos mesmo. Passo a passo aí. Então, vamos estar resolvendo aqui. O primeiro passo é saber quantas unidades foram realmente acabadas. Ele te diz no exercício que foram acabadas 1.200 unidades. Elas foram aí concluídas. Então, a gente vai anotar essa informação. 1.200 unidades foram acabadas. Quantas unidades estão em processo? O exercício te fala que 300 unidades estão em processo. Porém, apenas 65% é como se estivesse realmente acabada. Então, a gente vai pegar 300 unidades em processo, ver 65% e encontrar quantas unidades são equivalentes de acabadas. São 195. Então, o total de unidades acabadas seriam 1.200 mais 195. Lembrando que esse 195 não está acabado. É como se estivesse acabada. É apenas 65% das unidades em processo que seriam equivalentes determinadas. Dando o total de acabadas de 1.395. 1.200 mais 195. Agora, a gente vai ter que estar encontrando o seguinte. Ele pergunta aqui, no final, qual é o custo de produção dos produtos acabados e o custo de produção dos produtos em processo. Qual é o custo de produção dessas 1.200 unidades e qual é o custo de produção dessas 195 unidades. Como que a gente vai encontrar isso? A gente tem que estar encontrando o custo unitário para depois multiplicar por esses valores. Como que a gente faz isso? O exercício te fala que o custo total de produção do período foi de 548 mil. Então, a gente vai pegar aqui e colocar o custo total de produção do período de 558 mil e dividir por 1.395 unidades, que são as acabadas. Daria um custo unitário de 400. Seria esse o custo unitário de cada unidade. Daí agora, a gente vai estar pegando, para encontrar o custo dos produtos acabados, é fácil. É só pegar 1.200 acabadas, vezes 400, que é o custo unitário. Já encontramos aqui o primeiro valor dos custos de produtos acabados, que é 480 mil, igualzinho aqui na letra B. Agora, o enunciado a gente pergunta, qual é o custo de produtos em processo? O custo de produtos em processo seria 195 unidades que estão equivalentes de acabadas, vezes 400, que é o custo unitário. Vamos encontrar, então, o valor de 78 mil. Portanto, bate aqui com a letra B, gabarito letra B de bola. Questão bem tranquila e fácil. Eu peço que pergunte se ficou alguma dúvida. Manda e-mail para o contabilidadetv.com.br, vou estar tendo o maior prazer em respondê-las. Também, cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal, é muito fácil e é gratuito. Com isso, vocês vão poder estar acompanhando novidades, questões comentadas, muita coisa interessante aí sobre a contabilidade. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até ao próximo. Sucesso na carreira de contador. Valeu, um abraço. Um abraço.